Segurança pública, esse é um tema extremamente importante que mexe com a curiosidade de todos que estão em casa. Como evitar os assaltos e como se prevenir, gente? Melhor prevenir, não é Fabi? Com certeza, sempre e nunca reagir. Mas hoje receberemos aqui o doutor Alexandre Santana Salle, pra poder falar um pouquinho, né? Exatamente, ele que é presidente do Sindicato da Polícia Federal de São Paulo. E claro que também tem o nosso momento saúde, a nossa culinária na mesa. Com certeza, ainda vamos ter o Pense Diferente, como evitar o desperdício e reaproveitar os alimentos. Em casa, gente, olha que coisa bacana, o nosso Elas Comando começa agora. Segurança, um tema um quanto polêmico. E quando a gente fala de segurança pública, então, como é? E quais são os riscos pra nossa população, não é Fabi? E o que temos que fazer para manter a nossa segurança, ajudar na segurança pública. Hoje nós vamos receber aqui o doutor Alexandre Santana Salle, que é especialista em segurança e presidente do Sindicato dos Feliciais Federais de São Paulo. Tem que falar tudo direitinho pra vocês saberem de quem que a gente tá falando. Bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado a vocês, Fabi, Vivi. Vamos falar um pouquinho hoje de segurança. Um pouquinho mais, né? Segurança pública, né? Porque quando a gente fala de segurança, às vezes o pessoal fala, ah, será que é segurança residencial? O que que é? Não, a gente vai falar um pouquinho sobre segurança pública. O que a gente pode fazer pra evitar um pouquinho desses assaltos, de tudo que tá acontecendo, não só em São Paulo, mas eu acho que no Brasil inteiro e no mundo. A gente quer que você conte um pouquinho, doutor, o que que as pessoas podem fazer pra se prevenir sobre isso? Olha, a regra fundamental, principal, a gente sempre fala pra se sofrer um assalto, nunca reage. Isso é o principal. Tem que ter calma, tranquilidade, não reagir a um assalto, porque pode ser que ele não tenha uma arma aparente, mas ele pode estar armado ou até mesmo com uma faca. E hoje a bandidagem, infelizmente, não tá respeitando nada. Então, eles estão matando de graça, literalmente. Se eles vão tentar te assaltar e você tá com cinco reais, ele vai te matar porque você só tinha cinco reais. Isso ocorre também, até por ser bandido, mas muitos deles estão sob o uso de drogas, né? Então, é muito perigoso. Então, quando a gente reage, a gente tá estimulando todo esse ódio, todo esse rancor que ele tem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. E as pessoas que ficam no celular, tá lá, tá andando de carro, a gente já sabe que não pode usar o celular, já tem multa, mas as pessoas, ah, não, aqui ninguém tá vendo, não, tranquilamente eu vou usar o celular. Que riscos isso tem? É, sempre tem aquela situação da paradinha no sinal. Você para no sinal, ah, deixa eu ver mensagem e tal, e você tá com o vidro abaixado. Primeiro, sempre vidros fechados. Ah, usa o ar-condicionado, não tem ar-condicionado, passa um pouquinho de calor. Pelo menos parado. Porque é mais seguro, pelo menos parado. Quando tiver em movimento, você abaixa o vidro tranquilamente. Evita deixar a bolsa no banco de trás quando o carro tem porta traseira e vidro traseiro. Eu mesmo já aconteci de esquecer uma mochila atrás e não tenho hábito de abrir o vidro traseiro, dei carona pra um colega, né, o carro tava cheio, quando foram embora o vidro ficou aberto. Quando eu vi alguém, foi lá e pegou a minha mochila e surrupiou. Então, tem que prestar atenção nisso. Tem toda atenção. E celular, né, os caçadores de Pokémon. Nossa, e hoje tá aí. Gente, isso tá uma febre, né? Tá uma febre, tá uma febre. As pessoas estão morrendo, sendo atropeladas por causa do desliz. Elas caem, elas podem se machucar. E o assalto, porque a pessoa tá distraída com o celular procurando lá o bichinho do Pokémon, os caras estão em volta, só tão de olho esperando oportunidade. Quando o cara mesmo esperar, pega e sai correndo. Não, já aconteceu vários casos já assim. Então, doutor Alexandre, vamos lá. A parte da segurança pública é quando não reagir a um assalto, ok? Tem que estar em conhecimento, que pode ser ou não pode ser. Às vezes é até uma violência mesmo, sem arma pode acontecer, se você for reagir. Mesmo aqueles que se garantem, que são os que lutam, os que fazem defesa pessoal, eu acho que isso é um recado pra todo mundo. Hoje em dia, principalmente, não reagir. Porque acho que os ladrões de galinhas de antigamente, agora eles estão roubando, né, pavão, vamos falar assim. Celulares grandes, caos, tá? Não quer mais coisa pequena. Exato, eu acho que hoje em dia eles, né, não roubam só pra comer, como antigamente que a gente tinha isso. As cadeias estão lotadas, a gente sabe que o pessoal sai de novo um pouco mais violento. Vamos mudar o foco agora para o trânsito. A segurança no trânsito, a violência no trânsito. Como que a gente pode tentar evitar um pouco, se sentir um pouco mais seguro? Não só subindo o vidro. Algumas dicas que as pessoas podem receber em casa para quando está dirigindo o seu carro. Tá. Olha, no trânsito, em relação ao assalto, a risco de assalto, está engarrafado o trânsito, você parou, nessa situação de parar, você tem que deixar sempre uma distância segura com o carro da frente. Pra quê? Pra que você tenha a opção de sair pela direita ou pela esquerda. Se você parar muito encostado, muito próximo do carro da frente, você vai ficar preso e não vai poder sair de uma determinada situação. Então, como é que você faz essa visualização? Você está posicionado dirigindo, você olha à frente do seu carro, enquanto você está enxergando o para-choque do carro dianteiro, você já está na distância segura que você consegue manobrar para qualquer lado. Se você passar do para-choque dianteiro, se você tentar sair, você vai acabar batendo no carro, você não vai ter espaço suficiente. Isso é uma dica. Aconteceu alguma coisa na sua frente que estão roubando alguém? Buzina. Buzina porque estimula os outros a buzinarem. Não é uma reação, mas isso assusta a pessoa que está cometendo o crime. Imediatamente você pode fazer com que ela pare, cesse aquela agressão, aquela tentativa de roubo e fuja. E pode ter algum policial em algum carro e que possa prestar algum auxílio. Então, isso também é interessante fazer. Carros, hoje em dia, tem as graduações de insufilme. Tem umas que não são permitidas, que ficam escuras demais. Se você jogar uma pedra, você evita que quebre o vidro, não é? Evita que quebre. Então, evoluiu muito o mercado. É bom colocar insufilme nos carros. Não ficar de estreia. Eu sei que é impossível nós ficarmos alertas 24 horas. Nem mesmo nós, policiais, conseguimos ficar. É impossível. Mas, assim, você conhece lugares que são mais propensos a assaltos? Então, fique mais alerta. Feche os vidros. Horários também. Tem que tomar cuidado com isso. Porque, às vezes, você fala assim, Ah, nossa, mas eu fui assaltado. Gente, mas que horas que eram, né? 10 horas num lugar totalmente escuro. Um lugar que já teve outros assaltos. Então, assim, você tem que saber mais ou menos, entender um pouquinho, conhecer a sua região, né? Onde você está frequentando. Exato. Eu morei em Recife 4 anos e, assim, falavam que era uma cidade super violenta demais e tal. Eu cheguei um pouco assustada. Aí, com o hábito de ler jornal, eu comecei a ver os casos de violência fora da periferia. Eu morava lá na Zona Sul e ficava aquela coisa... Nossa, uma boa viagem tem assalto. Depois da meia-noite, uma hora da manhã, em algumas ruas muito estreitas e escuras e turistas. Câmeras, fotográficas, celulares, carteiras. Por quê? O turista, não só lá em Recife ou numa cidade turística qualquer, passear, meu povo. Depois desse horário, num lugar que você não conhece... É perigoso em qualquer lugar. Até nesse horário é perigoso. Não tem como. Então, vamos dar uma dica pra quem está caminhando nas ruas hoje em dia. Porque, às vezes, vai de um ponto de ônibus pra um metrô, pra alguma coisa. Quais são os caras... Claro, segurar a bolsa no colo, às vezes, nem a outra. Você está chamando a atenção que ali tem alguma coisa muito boa, eu acho. Quais são algumas dicas pra pessoa que está caminhando? Levando uma filha na escola ou caminhando simplesmente de um ponto pra outro? O que a gente deve ficar mais atento? Primeira coisa, o que é muito difícil pras mulheres, não é um preconceito. Evite levar muita coisa. Você vai fazer algo específico? Leva só o necessário. Ah, difícil. Porque senão você acaba se atrapalhando. É difícil pras mulheres. É difícil pras mulheres. A mulher quer colocar tudo na bolsa, né? Quer levar a casa inteira na bolsa. Normal, normal. É normal, gente. Mas, assim, é como conhecer o lugar. Você vai levar o filho ao colégio, o horário que você sabe. Então, assim, local de colégio hoje também é alvo daqueles batedorezinhos de carteira que roubam o celular de pegar e sair correndo. Então, não use o celular nesse momento. Deixe o celular guardado no bolso ou na bolsa. Não precisa ser a bolsa abraçada, mano. Mas pega a bolsa, põe pro lado da frente, mais pra sua frente. Não deixa ela muito pra trás, porque é muito comum se fica atrás. Eles passam uma gilete, alguma coisa, aí cai ali, eles já pegam e saem. Você nem percebe. Eles têm os dedos leves mesmo. É incrível. A bandidagem tem uma criatividade e uma especialidade, assim, que... E documentos, porque às vezes as pessoas falam assim, às vezes o bem, gente, tudo bem que é o celular, tem um custo. Mas, às vezes, eu já fui assaltada aqui em São Paulo uma única vez, mas eu senti mais ter roubado todos os meus documentos e toda a burocracia de lá e correio o tempo pra fazer. A dor de cabeça. A dor de cabeça. Hoje em dia, as pessoas podem andar sem esses documentos ou com uma xerox, pra que esses documentos fiquem seguros em casa. Porque roubaram o passaporte, aí, assim, toda a burocracia de você correr e ter que fazer tudo isso de novo é muito transtorno. Então, às vezes, se pudesse andar, se a polícia, nos por hoje, vai parar o indivíduo, a gente consegue, com um documento, uma xerox autenticada, comprovar isso? Olha, em regra, não. Em regra, é obrigatório o uso do documento original. Original. Mas, em se tratando do nosso país, com os extremos de violência que nós temos, vai muito do bom senso do próprio policial, na hora. Então, se você tem uma xerox autenticada, já dá uma veracidade ao documento, seria um bom senso dele aceitar. Uma xerox simples, é até cabível ele duvidar, questionar e querer investigar, puxar no sistema. Eu acho válido andar com cópia do documento. Passaporte, aí, depende da regra de cada país que você vai. Porque, de repente, você está em um determinado país e você precisa estar com o seu original do passaporte, é o seu documento, não tem jeito. Os Estados Unidos, por exemplo, não tem como mesmo, você tem que andar. Mas eu digo aquilo mesmo, às vezes, você carrega tudo isso na bolsa e não há necessidade. Não há necessidade. Carrega um único documento, os outros deixam em casa e faz a xerox autenticada. É uma boa dica. Eu tenho várias outras perguntas, questões e tal, mas vamos finalizar. Nosso tempo está terminando, então quero finalizar. Tem algumas dicas para o pessoal de casa, para a segurança da residência, né? O que a pessoa pode fazer para não chamar a atenção dos bandidos? É, cerca elétrica, hoje não é uma coisa que chama a atenção, porque isso se tornou muito comum. É comum você ver cerca elétrica em várias casas, em várias residências. Ter um bom cachorro, preferência um pastor alemão, que é extremamente confiável, dócil com o dono e extremamente agressivo com o estranho. Alarme. Alarme é bom você ter também. E circuito fechado de TV, mas de uma forma discreta, como você falou, se você colocar todos esses aparelhos de forma que estejam aparecendo para a pessoa, vai chamar a atenção da pessoa. Vai falar, ô, aquele lá está se cuidando demais, deve estar com o ouro dentro de casa. Cheio de coisa ali. Então, de forma discreta. Para todo jeito, tem uma até vai para o fundo, ele dá um jeito, né? Então, a gente tem que tomar cuidado mesmo, ficar mais atento a todas as consequências, fechar o vidro, tentar ver. Hoje tem vários monitoramentos de carros, que tem um custo também super bacana, não sei se isso é permitido, mas fazer aquele acionar, né? Tem aqueles botãozinhos estratégicos, sabe? Então, acontecer alguma coisa, você acionou, pelo menos alguém já vai saber onde você vai estar indo, né? Sim, sim. Então, assim, eu tenho muito medo de andar aqui, eu sou do Rio Grande do Sul, gente, eu fico apavorada, eu coloquei tudo, eu coloquei tudo. Ah, não precisa se entender bem, não. É só ter cuidado, é se cuidar, ficar atento, não dar bobeira, a gente fala, não dar bobeira mesmo, não deixar a porta escancarada, janelas abertas, cortinas abertas, deixando que a pessoa que passe próximo da sua casa consiga ver o que você tem dentro, que às vezes um aparelho de televisão já chama muita atenção. Eu acho que as dicas do doutor foram ótimas. Foram ótimas, mas se você ficar com alguma dúvida ou quiser saber alguma coisinha a mais lá, corre lá na nossa página do Facebook que o Alexandre, o doutor Alexandre, vamos ver se a gente consegue descolar algumas perguntinhas com ele para responder vocês, tá bom? A gente se despede daqui, Alexandre, mas o nosso programa continua. Obrigada pela sua participação. Eu queria só dar uma última dica que eu acho muito interessante. Mande. Facebook. Hoje o Facebook é febre, então o que acaba acontecendo é que é extremamente prejudicial à segurança da pessoa. Você fazer check-in, você tirar foto da sua família, você tirar foto do colégio, então você está dando todos os dados para a pessoa que está querendo pesquisar a sua vida, ir atrás, te sequestrar, te roubar. Então evite, evite divulgar isso. Ou então pegue o Facebook e lacre ele, deixe ele todo fechadinho. Boa! Olha, gente, isso é uma dica de ouro, é verdade isso. Vamos tomar cuidado, a gente sempre fala no nosso programa, né? A gente tem que tomar cuidado com a nossa família, que é o nosso bem mais precioso. E é justamente, hoje as pessoas querem mostrar que estão no restaurante X, que estão com seu filho, na escola do seu filho. Gente, vamos tomar cuidado, né, Fabi? É muito perigoso, gente. Nossa privacidade é a nossa segurança. Exatamente. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada, doutora Alexandre. Esperamos uma próxima oportunidade, quem sabe falar outros, né? Será um prazer. E agora a gente fica aqui com o nosso presentinho, hein? Já vou escrever as nossas dicas aqui, e depois a gente posta lá no nosso Facebook. Muito obrigada. Obrigado, eu. Pense Diferente é o quadro que começa agora como reaproveitar os alimentos em casa. Roda! Quase metade da comida produzida no mundo é jogada fora, e boa parte desse desperdício acontece em casa. parte disso deve-se às nossas atitudes. Você já pensou em realizar uma parada obrigatória na dispensa e na geladeira antes de ir ao mercado fazer compras? Verifique quais produtos você realmente precisa comprar e evite fazer estoques. Aproveite seus alimentos por inteiro. É possível reaproveitar partes não convencionais, como a sobra de cascas das frutas. Dá pra fazer muita coisa gostosa com isso. As promoções costumam ser irresistíveis, no entanto, são as grandes vilãs do consumo consciente porque nos estimulam a comprar um número alto de produtos que acabam estragando. Então, fique atento. Na hora de cozinhar, dê preferência aos produtos que estão próximos da data do vencimento. Anote quais são eles em uma lista e cole na geladeira para não esquecer. Tudo isso vai ajudar bastante. Agora a gente vai para o quê? Um rápido intervalo. Rapidinho. Está de volta. Segura aí.